Quem me deram menos uma vez poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você no bem Porque ando tão sozinho, precisando de carinho De um poder, jamais amei assim É desejo demais, vem cá ser minha paz Mas o meu coração que eu tô aqui é o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida sem você não sou ninguém Mas o meu coração que eu tô aqui é o brilho desse olhar Que me leva à loucura, pode ser a minha cura, essa pedra de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Ai quem me deram menos uma vez poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você no bem Porque ando tão sozinho, precisando de carinho Juro por Deus Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho desse olhar Que me leva à loucura Pode ser a minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Brilho de cristal Canta a gente Pode ser o seu olhar Que me leva à loucura Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Brilho de cristal Percussão, percussão É o brilho Que me leva à loucura A mulher Que me leva à loucura Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Faz o bem, faz o mal Que me leva à loucura Faz o bem, faz o mal Olha, só tenho que agradecer O carinho de todos vocês Esse negrão É a melhor coisa que São Paulo Produziu em termos artísticos Não só como pessoa, assim Mas como artista É uma coisa acima da média Eu costumo dizer Onde quer que eu vá Que é a voz mais doce Que a gente tem no samba Tinha que ser docinho, negrão A gente é irmão Isso é da hora Tamo junto Vamos lembrar mais um pagode Passa e voa agora É do... Esse samba é pra gente Da gente Que vive a pegar no batente O sol custe o outro pente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Essa gente Da gente Não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente É da gente Que vive E só quer um pouquinho de paz E só quer um pouquinho de paz E precisa obrigação Que é a gente Que é o outro pente Que é o outro pente Que é o outro pente O sol custe o outro pente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Essa gente Da gente Não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente É da gente É que crê Negritude É a lição De viver Juventude De drogada Pra quem Essa gente Já sofre demais E só quer um pouquinho de paz Só os homens Só os homens Essa gente É da gente Só os homens Agora as meninas Essas meninas É da gente É da gente De viver Negritude É a lição De viver Juventude De drogada Pra quem Ai meu Deus Que pode Pra quem Essa gente Já sofre demais Só os homens Como animais Que já quero um pouquinho Na palma da mão Todo mundo Juntinho De creio De um peito De um peito De drogada Pra quem Ai meu Deus Que pode Fazer Essa gente Já sofre demais São tratados Somos animais E só querem Corridos Tá de fim Nesse jogo Vigão Solta Netinho de Paula A gente A gente tem Uma longa história Na vida Não passa a chorar De novo Já cheguei Uma copa A galera gosta Só os maloqueiros Só os maloqueiros Já sozinha Tô levando o beijão Tô chegando a uma coab Tô chegando a uma coab Pra curtir a minha galera Dá um abraço Legal A gente tem Legal A gente tem A gente tem Vamos mudar o paz Vamos mudar Vem comigo Vem pra cá Balançar Vem pra cá Balançar Vem pra cá Balançar Vem comigo Nos cubinhos Quero se abrar Vem pra cá Balançar Vem comigo Nos cubinhos Quero se abrar E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Fizeram um menininho Sendo amado em você Seu gigado é muito especial E deixar a galera Numa hora astral Quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Fizeram um menininho Sendo amado em você O seu gigado é muito especial Alô clube da cidade Vem Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Vem pra cá Vem pra cá Balançar Vem comigo Nos cubinhos Quero se abrar Vem pra cá Balançar Vem comigo Nos cubinhos Quero se abrar E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Fizeram um menininho Sendo amado em você Seu gigado é muito especial E deixa a galera Numa hora astral Quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Fizeram um menininho Sendo amado em você Pode crer Seu gigado é muito especial E deixa a galera Numa hora astral Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Eu quero ver Segura assim maestro Essa galera Requebrando pra valer Muito bem Agora nesse momento do show Que é um momento muito especial Vamos fazer o seguinte É claro Eu não sei como é que o Nery Não vai fazer Mas eu sei que a vontade dele Era de poder dar um abraço E agradecer cada um de vocês Que saíram de casa hoje Não é? Então Vamos fazer de conta Que pelo menos Todo mundo se conhece Já sai abraçando quem tá do lado aí Dá um abraço Aproveita Aproveita Alô meu mano Você vem aqui filmar isso aqui Que isso aqui é pra entrar pra história Sobe aqui Sobe aqui Isso aqui é pra entrar pra história Abraça aí Abraça aí Abraça aí Abraça aí Sai abraçando Vai Eu quero ver Eu quero ver Essa galera é que é belo pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera é que é belo pra valer Vem, 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 vem Eu quero ver Essa galera é que é belo pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera é que é belo pra valer Um beijo galera Um beijinho Eu tô te vendo o que eu tô sentindo Que beijo é esse, São Paulo? Eu tô te vendo o que eu tô sentindo Que beijo é esse, São Paulo? Eu tô te vendo o que eu tô sentindo Que beijo é esse, São Paulo? 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 É esse, São Paulo?